é onde falta a gente ir tá então na dúvida aqui ó tem um mapa a gente tem que ir para cá esse bicho aqui dá para você matar ele e ele conta para o diário do caçador e agora tem até um musiquinha até legal a gente pulou o dash pulou aqui e aqui você pode ir batendo nele aqui você pode ir batendo neles ó mas vamos procuração de cristal aqui aqui em cima é só para voltar tá então a gente não precisa e é um bom lugar para a gente pegar ele no mais três a gente já já libera ele para marca do caçador o ovo rançoso aqui e cá estamos já liberamos espaço no mapa é aqui embaixo e podemos entrar aqui e temos aqui o mestre do ferrão shell olha só pintando seus quadros dá para ver que ele tá usando esses crânios aqui de moldura tem os ferrões aqui e tal vamos conversar como ele tá pensando primeiro é o meu irmão ouro é o único que falta a gente não encontrou ele ainda e vamos lá tô se tá ficando e o chefe dele e ele ele tá como ele fala a vida anterior que era a vida que ele levava na base do ferrão né agora ele largou para se tornar um artista e aí ó mas tem negócio que ele fala que tem coisas que para aqui parece que não é um pouco de que não são diferentes né é como uma pincelada ou uma arte de ferrão essa arte do ferrão é uma das que eu mais uso mano muito legal cara nossa muito legal é o grande corte né ele dá um cortezão para frente assim dá muito dano é o manejo de um ferrão o manejo de um pincel essas coisas não são tão diferentes e a arte que a gente ganhou é essa aqui ó é o bem legal cara nossa bom é 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